A caminhonete foi apreendida pelos policiais rodoviários federais no Jardim São Jorge, em Paranavaí. Segundo a PRF, o motorista, identificado como sendo um homem de 33 anos, contou aos policiais que teria pego essa carga em um posto de combustível em Perobal e pretendia entregá-la em Porecatu. Ele foi preso e deve responder pelos crimes de contrabando, desobediência e dirigir, pondo em risco, a segurança de outros motoristas. A apreensão aconteceu enquanto os policiais rodoviários federais realizavam abastecimento da viatura em um posto de combustível na cidade de Paranavaí para retornarem ao patrulhamento. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, em determinado momento, o condutor da caminhonete, ao visualizar os policiais, acabou realizando uma manobra e seguindo em sentido a contramão. Os policiais realizaram um acompanhamento tático e em um bairro da cidade conseguiram abordar a caminhonete e o condutor, ao perceber que seria abordado, ele acabou tentando fugir, mas foi contido pelos policiais. Ao realizarem uma vistoria na carga da caminhonete, os policiais encontraram 50 mil maços de cigarros que seriam contrabandeados do Paraguai. A carga e também a caminhonete foi encaminhada ao pátio da Polícia Rodoviária Federal, em Maringá. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu um caminhão carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai. Essa apreensão foi em Paranavaí. Os perreos estavam em deslocamento, sentido centro da cidade, quando avistaram um caminhão ali com atitude suspeita. Esse condutor, o senhor de 33 anos, ao visitar a viatura da PRF, ele acabou adentrando em uma rua pela contramão da direção. Os PRFs, para evitar ali um possível acidente, tentaram abordar esse condutor. Ele não obedeceu a ordem de parada e empreendeu fuga. Logo à frente, ali em uma região de bairro, ele acabou descendo deste caminhão e empreendeu fuga a pé. Os policiais conseguiram ali, após 200 metros, alcançá-lo e prenderam este condutor. Dentro do caminhão, havia ali em torno de 50 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. Indagado, este condutor se limitou a dizer que pegou essa carga de cigarros em Perobal e pretendia levá-la até Porecatu. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal de Maringá, a carga ao depósito da Receita Federal.